Fala galera do canal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Plex3D, nesse vídeo nós vamos operar em conta real com uma estratégia Wander, você sabe o que é isso? Fique no vídeo de hoje. Primeiro, desculpa pelo ambiente, a luz, eu estou aqui no meu novo apartamento em São Paulo e o estúdio está sendo reformado, então não dá para botar o green screen aqui, eu estou no 23º andar do meu novo apartamento, então peço compreensão de todos vocês, filha da puta passando de um modo maldito, cara, tem que ficar no cortado esses filha da puta, olha só galera, presta atenção, estamos aqui agora e você que está chegando agora no canal, que não conhece o nosso canal, já vai deixando aquele seu like e confirma que se inscreveu no canal para receber todo o nosso conteúdo diário, eu já estou aqui na plataforma da Deriv em conta real, a minha banca é de 13.133 dólares, então vou voltar para a conta demo, então já pergunto para vocês, de onde vocês são? Comente aqui embaixo, quero saber quem é de São Paulo, quem é de perto, porque eu tenho viajado bastante e quero conhecer meus inscritos, tá? Então vou voltar para a conta real aqui para vocês verem, já é o momento certo, é o único canal que opera todo dia em conta real, vai trazer conteúdo, meu objetivo é te ajudar, então fala com nós, beleza? Então vamos ganhar dinheiro com opções binárias e o nosso objetivo é fazer dinheiro, imagina você operando aqui, faz grana, dá para sua esposa, para sua namorada ou então a sua namorada faz uma operação e te dá um presente legal, isso eu já fiz, cara, é uma sensação muito top, você fala cara, eu comprei isso com day trade, eu comprei isso com mercado financeiro, eu comprei isso com opções binárias, cara, muito top isso e eu vou ensinar vocês hoje, então hoje a minha banca está com 13.133, uma banca de 71 mil reais, vamos voltar para a plataforma aqui, nós vamos clicar onde está o Forex, está o ALJPY, nós vamos colocar os sintéticos índices, são os índices sintéticos, tá? E nós vamos depois para, 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 para o volatilidade 10, ok? Estamos no volatilidade 10, nós vamos ir direto, lembrando galera, se vocês entraram direto na Deriv e vieram para essa página aqui, ó, tá? Vocês estão nessa página aqui, vocês vão clicar em The Trader, vocês vão clicar depois no Smart Trader, exatamente aqui em cima de mim, vou dar um CTRL menos só para ir para o canto, ó, nós vamos clicar em Smart Trader, ok? Quando vocês clicarem na Smart Trader, vocês vão vir para cá. Estando aqui, vocês já vão ter a opção de sintéticos índices e volatilidade 10, ok? E onde está aqui o Up Down, a gente vai para a opção aqui, ó, Under Over, ok? Under Over. Plets, eu não sei nem português direito, o que eu posso fazer com o inglês? Vocês cliquem nessa bandeira que tem aqui embaixo, do lado da data no canto de vocês ali, ó, tem uma bandeira, clica na bandeira e seleciona português, pronto. Agora toda a plataforma para você vai estar em português e o Under é abaixo e o Over é acima, tá? E a gente só vai jogar baixo. E o que a gente vai fazer aqui? A duração é de 1 ticks, ok? A entrada é de 0,35, mas antes eu vou voltar para virtual, porque vamos operar em conta real hoje, mas fique tranquilo, eu quero que vocês entendam a estratégia primeiro para a gente ir para lá, tá? Então vamos ver se vocês estão entendendo o que que nós vamos passar, a previsão do último dígito, vocês vão colocar sete, tá? Sete, então quero ver se vocês conseguem observar o que que eu estou fazendo, tá? Nós temos um robô que faz exatamente isso também, ok? Então aguardem, vamos esperar a ordem e já é o momento certo para você já deixar aquele seu like, seu comentário e eu quero que você use essa estratégia no Instagram, ok? Entrei, vamos aguardar, já deixo aquele like, tivemos a nossa primeira unha, a nossa primeira vitória, eu quero que vocês observem o que que eu estou fazendo, se vocês conseguem identificar, se vocês conseguem padronizar isso aqui, eu quero ver. Ganhamos novamente a segunda vez, já perceberam o que que eu estou fazendo ou não? Já vou dizer para vocês, fiquem comigo aqui, vamos para a conta real e eu vou explicar o porquê, vamos pegar uma loss aqui, ah, queria pegar uma loss, vamos voltar para a conta real agora. Já deixou o like, é o único canal que opera todo dia em conta real, é o maior canal de opções binárias do planeta, o maior conteúdo de robôs, só mais de 1160 vídeos e todo dia vou trazer robôs, estratégias. Agora a gente vai ter os robôs da Ikeoption, eu estou criando a mentoria da Ikeoption, aguardem que o pau vai quebrar. Estou aqui agora na previsão do último dígito aqui e vamos aqui em conta real e vamos fazer a estratégia. Lembrando, já usamos na virtual, então cuidado com a conta real, o ideal é fazer ao contrário, vamos aguardar. Vamos aguardar a operação, já deixa aquele like maroto para nós aí e faço uma pergunta, você já operou no acima abaixo? Comente aqui embaixo, vamos conversar, vamos ter um tete a tete, vamos aguardar aqui para a entrada, entrei, vamos aguardar. Primeira entrada tivemos a nossa primeira win galera, eu vou esperar 3 números acima de 5 para entrar, com previsão do último dígito 7 eu vou abaixo. Então aguardem, 9, aguardem, deu uma travada agora aqui na minha tela, vamos ver a opção aqui, queremos 3 números acima de 5 para a gente entrar. E eu vou ensinar uma estratégia para potencializar muito isso aqui, 9, 9, 9, 3, 9 seguidos, eu entrei, ganhei minha segunda entrada consecutiva em conta real. Vamos entrar novamente, cuidado galera, não aumentem stake, é algo que eu estou atualizando a minha mentoria e eu vou bater muito de frente com isso, não aumentem a stake do jogo hoje. E eu que tenho a maior banca que vocês já viram, se vocês já viram uma banca maior, aliás é mais fácil, produto de engajamento. Vocês, qual o valor da banca de vocês? Vocês já viram uma banca em quanta real desse valor? Comenta aqui embaixo, 9, 9 e 5, não. Queremos 3 vezes o número maior que 5, ok? 8, 1, não. E eu vou ensinar a potencializar e muito mais. Então cara, vou fazer uma grana hoje, vou pagar pizza, a dona já fica toda boba. Eu falo, moa, foram os robôs que pagaram, aí ganhamos novamente. Moa, essa pizza aí foi a operação na Deriv que pagou, ela fica toda cheia de logs. É galera, é o que eu falo para vocês, quer impressionar, isso aqui é para a gente tirar onda mesmo, tá? São 7, 9 e 1, não, não é. 6, 7, não, não é. 7, 8 e 6, entrei. Não vamos perder nenhuma? Caraca, estamos ganhando tudo galera, é complicado. Eu vou ensinar como potencializar essa estratégia, como acho que ela acerte muito, vocês vão ter que fazer uma parada quando perde, tá? Essa estratégia vocês conseguem fazer dinheiro, mas faça investimento em vocês. Vocês sabem que quando vocês fazem investimento, vocês levam a sério. E a minha mentoria, eu te dou 15 robôs, 15 manuais, as aulas em conta real e o suporte é comigo. Você fala com o próprio Plex Trader e essa mentoria eu fiz com muito carinho para te ajudar porque eu perdi muito dinheiro até eu ter minha consistência e me tornar autoridade internacional na plataforma. Hoje eu estou com meu apartamento novo, estou com meu apartamento no Rio de Janeiro, hoje eu estou muito bem. Graças a todo o meu trabalho e eu sei, acredito que você também vai ter o mesmo destino. Se você busca uma renda extra, quer fazer dinheiro, quer ter dinheiro para fazer suas coisas, viagem, comprar seu carro, seu tênis, as suas roupas, eu vou te ajudar nisso, tá? 15 robôs, 15 manuais. Ganhei um salário sendo você o patrão, mas nunca dois salários sendo você o funcionário. Já percebeu que você não consegue crescer na sua empresa? Por quê? Você é funcionário, você trabalha para realizar o sonho do seu patrão, não o seu. Então eu estou te dando uma oportunidade de você fazer o seu dinheiro e você ser o patrão. Aqui na plataforma, clica na descrição, usa essa estratégia, me marca no Instagram, arroba o Plex Trader, que eu vou te compro, vou compartilhar, vou te dar um salve no meu Instagram lá. Então, as redes sociais estão na descrição. Galera, quando vocês perderem, vocês vão apostar 10 centos a mais. Se não perder o 0.35, você apostaria o 0.70, certo? Aposta 0.80, ok? E aí vocês vão fazendo essa tática com vocês. Para potencializar o ganho, usem na virtual até perderem uma vez seguida só. Perdeu a primeira vez seguida, entra em conta real, perfeito? Espero que tenham gostado, galera. Comentem aqui para me ajudar, deixem um like, esse é o meu trabalho e até mais.